Olá, pessoal! Eu queria aqui voltar a falar um pouquinho de vetores, né? A gente está falando de vetores, então eu queria só lembrar aqui algumas coisinhas. Só ajustar aqui. Então, vetores, como a gente viu, a gente tem vetores de inteiro, né? Então, a gente tem vetores de inteiro, tipo int, a gente tem o vetor v, com uma quantidade de elementos, por exemplo, n elementos, pode ser 5 elementos, tá? Se eu tiver um vetor de inteiros, eu vou ter os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou ter um vetor com 5 elementos. Os vetores vão dentro da posição 0, v de 0, v de 1, v de 2, v de 3 e v de 4. Então, são 5 elementos começando aqui na posição 0, terminando na posição 4, tá? É 5, poderia ser n, tá? E eu poderia ter aqui o meu n igual a 5. Poderia ter aqui o meu int, opa, só um segundinho. Poderia ter meu int n igual a 5 e ter o vetor de n, tá? Para percorrer o vetor, a gente faz um for, for, é sempre o mesmo for, i igual a 0, i menor do que n, i mais mais. E aí, faz alguma coisa com o vetor, lê, escreve, imprime. Aqui eu posso dizer que v de i recebe, por exemplo, 2 vezes i, tá? Então, eu tenho meu vetorzinho e eu tenho várias coisas que eu posso fazer com o meu vetor. Por exemplo, eu posso percorrer um vetor da posição inicial até a posição final. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar os valores 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. É isso que eu teria no meu vetor ao final. Então, se eu executar esse for aqui, eu teria esse resultado final aqui após a execução desse código. Eu posso ter vetor de double, tá? Então, eu posso ter um double, double, v, double, v. Pessoal, deixa eu ajustar aqui a minha caneta, só um segundinho. Eu posso ter o double v de n, um vetor de inteiros n, tá? Eu posso ter um vetor do tipo char. Geralmente, eu uso o vetor de char para construir um texto, né? Então, pode ser uma palavra aqui com n elementos. A gente vai ver mais a fundo como é que é o vetor de caracteres. Então, a gente tem vários estilos aí, vários tipos que a gente pode ter de vetor. Pode ter float, vetor de float, né? Mas o que eu vou querer fazer agora com vocês? Primeiro, eu quero criar um vetor aleatório, tá? Então, vamos lá. Vamos criar um vetorzinho aleatório. Int cria. Isso eu já vi bastante com vocês aqui, né? Int v, int n e int max. Eu quero que os elementos estejam entre 0 e max menos 1. Eu faço um for int i igual a 0 e i menor que n e mais mais. V de i recebe rand. A gente viu que o rand não é a forma mais precisa de gerar números aleatórios, mas é suficientemente boa. A não aleatoriedade aqui é muito pequena, então a gente pode até desconsiderar. Então, eu criei meu vetorzinho. Vou fazer também uma funçãozinha que imprime o vetorzinho v. Então, vai ser int v, int n. Então, eu vou fazer a impressão. Então, eu vou dar um printf aqui num abre colchetes. Aí, eu vou fazer for int i igual a 0 e i menor do que n e mais mais. Aí, eu vou imprimir. Int f porcentagem de v de i. Se i for menor do que n menos 1, quer dizer, se eu não cheguei na última posição, eu coloco uma vírgula. Se eu não cheguei na última posição, eu coloco uma vírgula. E eu termino colocando um printf, fecha, barra, entra. Então, isso aqui é para imprimir o meu vetorzinho. Não tem segredo. Isso aqui eu acho que a gente já está careca de saber. Então, tem aqui o meu cria, o vetor. Tem aqui a minha função que imprime o vetor. Agora, a gente pode brincar. Então, eu vou criar aqui int v. Vou colocar aqui 10 posições. Criar um vetor v de n. Eu vou fazer um cria v n elementos entre 0 e 10. No caso, seria o max. Melhor colocar o max aqui, que a gente tem ideia do que é esse 10. Cria o vetor e depois eu vou fazer o imprime o vetor. V n. Então, isso aqui é o que eu vou fazer. Vou executar. E para a nossa alegria ou para a nossa tristeza, vamos ver. Ele está reclamando algumas coisas aqui, como sempre. O hand, precisa colocar lá o include. Se não me engano, stdlib. Sempre fica uma coisinha para trás. stdlib. Ponto h. Aqui. Vamos executar. E dar uma olhadinha. Tem mais alguma coisinha? Na linha 28, ele reclamou. Vamos ver o que tem na linha 28. Aí, print, né? Não é printf, é printvn. Vamos lá. Criou o vetor com 10 elementos. Imprimiu o vetor. Agora, o que eu gostaria de fazer? O que seria uma novidade? Eu gostaria de saber se um elemento pertence ao vetor. Então, eu vou fazer aqui. contém int v, int n e int valor. Eu vou chamar de x. Eu quero saber se x pertence ao vetor. Então, eu tenho que percorrer for i igual a zero, i menor que n e mais mais. Se v de i for igual a x, return 1. Terminou o for, né? Terminou o for, passou por todas as posições, return zero. Então, esse aqui é o contain. Eu quero saber se contém aqui, se eu tenho esse elemento aqui dentro. Então, se eu fizer uma pergunta do tipo se, vou colocar aqui, x igual a 3. Eu não sei se tem ou se não tem. Se contém passar o vetor o n e o x, se contém, eu coloco aqui printf contém. Não sei se contém ou se não contém. Se quanto tiver, eu coloco contém. Caso contrário, eu coloco não contém. Eu acho que vai conter porque eu estou gerando um vetor com 10 elementos, elementos entre 0 e 9. Eu quero saber se contém o elemento 3, né? Ou se não contém o elemento 3. Contém x, não contém x. Então, vou executar. Vamos ver aqui. Contém. Deve que contém. Se eu executar de novo, ele vai gerar a mesma sequência aleatória. Como é que eu faço para gerar sequências diferentes? Eu tenho que mudar semente. Isso também a gente já está careca de saber. Tem que dar um srunt, times, nu. Pega o tempo do sistema e usa de semente. É seguro usar o tempo do sistema como semente? Mais ou menos. Dá para descobrir essa semente. Então, tenho que colocar aqui a biblioteca time.h. Aí, o ponto h. é seguro? Não é seguro? E dá para descobrir qual que é o tempo. E aí, aqui, times, é time, né? Tempo em segundo. Desde 1º de janeiro de 1970. Agora, ele gerou um não contém o 3. se eu executar de novo, vamos executar contém o 3. Agora, contém, às vezes contém, às vezes não contém, tá? Acho que é uma chance aí de 50% de conter ou de não conter. Não sei exatamente. Não contém de novo. Só vou parar quando contém. Não contém de novo. Opa, a chance de pegar o 3 está baixa. Agora, contém. Tá? Então, está gerando sequências aleatórias entre 0 e 9 e está verificando se contém. Tá? Imagine agora, eu estou criando o vetor, né? Com números aleatórios. Agora, imagina que eu quero criar o vetor com números aleatórios sem repetição. Eu quero gerar uma sequência de números aleatórios sem repetição. Então, vamos lá. Eu vou ter que usar a função contém que eu já implementei, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo. Eu quero agora cria sem repetição. Cria sr. Cria conjunto. Vai pro conjunto. O conjunto, por definição, ele não tem repetição. Tá? Então, cria conjunto podia ser o conjunto. por definição, por definição, não tem repetição. Então, vamos fazer lá. Eu vou ter uma variável top igual a zero. Vai me dizer quantos elementos eu tenho no vetor. tá? E aí, eu vou fazer assim. Enquanto top for menor do que n, enquanto eu não cheguei a ter n elementos, eu tô com menos do que n elementos, eu vou sortear o meu aux, aux igual a hand, resto da divisão por max, tá? Eu vou sortear o meu aux aqui. Então, eu tenho o meu aux. Aí, eu vou sortear o meu aux. E eu vou repetir, vou fazer um do aqui, enquanto enquanto eu vou repetir esse processo enquanto contém no vetor v com top elementos, não tem n elementos, tem top elementos, tá? Enquanto contém algo que ele vai sortear de novo. Então, assim que eu faço um sorteio sem repetição. Eu sorteio, se contém no meu conjunto, eu sorteio de novo, se contém no meu conjunto, eu sorteio de novo, tá? Assim que eu vou fazer. Poderia ter o mínimo, o máximo, né? pode, então poderia ser aqui mínimo, entre mínimo e máximo poderia ser, então seria mínimo mais hand mod max, aí seria um número aleatório de um ponto mínimo até um ponto máximo, não interessa muito, tá? Mas vamos sortear aqui entre zero e max, pode ser, tá? E aí, sorteou um número novo, aí eu faço um V, top mais mais, recebe ó, agora eu estou fazendo um sorteio sem repetição. Tenho que tomar alguns cuidados, Terminou, terminou, já fiz o sorteio sem repetição, é só isso, tá? Tenho que tomar alguns cuidados. A hora que eu vou criar o conjunto, o meu max tem que ser maior que o N, tá? Então são 10, vai de 0 a 9. Eu não poderia ter menor que se eu não conseguiu sortear, aqui com 10 vai dar certo. Então vou ter aqui, ele deu um erro na linha 40, né? Vamos ver, ele disse que está errado a linha 40, ah, o return void aqui, cria como clara, void também, void também, cria, então aqui é criar um vetor aleatório, aqui é criar um vetor aleatório sem repetição, tá? Sem repetição, sem repetição, cria sem repetição, tem o top, void, aí eu vou criar o meu, minha sequência sem repetição, eu vou mandar imprimir, cria sem repetição, V, N, max, opa, e aí vamos lá. Fiz o sorteio, na linha 40, before, fecha, tem uma coisinha errada na linha 40, ah, tá, faltou fechar aqui, agora vai, girou, tá, ó, 0, 6, 0, 4, 2, 5, 9, é uma permutação aleatória, tá, é uma permutação aleatória, 6, 0, 4, 2, ó, tem o 1, aparece uma vez, o 2, é uma permutação aleatória, o 3 aparece uma vez, o 4, o 5, o 6, o 7, gera uma permutação aleatória, é assim, gera uma permutação aleatória, se eu rodar de novo, vou ter outra permutação aleatória, 5, 8, 7, 9, tá, vou dizer que aqui é N, vamos supor que são 5 elementos, mandei executar, mandei executar 1, 2, 3, 4, 0, gerou todos os elementos, aqui, gerou uma permutação aleatória do meu vetor, então, legal, e agora, eu usei esse contain, tá, pra ficar mais simples o meu código, eu usei o contain, tá, o contain vai percorrer todos os elementos, do início até o final, 1 se contain, 0 se não contain, e aí, eu verifico se contain, se contain, eu sorteio de novo, se contain, eu sorteio de novo, eu vou repetindo esse processo, até que ele sorteou um que não contém, aí ele adiciona, pessoal, esse contain, tá, ele tem uma característica, que é a seguinte, ele tem uma característica, que eles chamam de complexidade, a gente não vai, entrar muito nessa questão de complexidade, né, a gente não vai, se aprofundar nessa questão de complexidade, complexidade, mas, deixa eu só, mostrar uma coisinha aqui, ó, um segundinho, aqui, o que que eu queria mostrar pra vocês, é, quando eu pergunto esse contain, ele vai percorrer o vetor, da posição inicial, até a posição final, tá, quando eu percorro todos os elementos de um vetor, eu costumo, ao usar um termo, tá, a gente não, não vai se aprofundar nisso, mas o número de operações, é proporcional, a n, tá, é assim que eu escrevo, o número de operações, é proporcional, a n, é assim que eu escrevo, aqui, tá, ah, ah, mas ele pode parar na metade, pode ser que ele pare na metade, pode ser que ele pare na primeira posição, então ele vai percorrer o vetor, né, a gente não sabe se ele vai parar na primeira posição, se vai parar no meio, na média, pode ser que ele pare no meio, aí seria n sobre 2, né, no pior caso, ele vai até o final, a gente não sabe muito bem, mas como a gente não sabe, a gente assume o pior caso, o pior caso é o adn, tá, no pior caso é o adn, e se fosse até a metade, se fosse até a metade, ele ia, até n sobre 2, mas n sobre 2 e n é a mesma coisa, tá, percorrer todos os elementos, ou percorrer a metade dos elementos, em termos de complexidade, a gente não olha para esse 2 aqui, tá, então n, 2n, 3n, eles tendem a pertencer à mesma classe de complexidade, tá, ao mesmo tempo, todos esses números aqui, n sobre 2, tá, todo mundo aqui é o adn, tá, quando que a coisa muda de figura? Quando eu tiver um n ao quadrado, porque o n ao quadrado, é sempre, muito pior, n vezes n, porque n ao quadrado, tá, aí eu vou percorrer uma quantidade, vou fazer uma quantidade de operações que cresce ao quadrado, com n, então, aí seria n vezes n, tá, aí, aqui é outra classe, então, todo mundo que percorre proporcional a n, é o adn, todo mundo que percorre proporcional a n ao quadrado, é n ao quadrado, isso aqui é uma visão bem simples, bem simples, né, mas o que que eu queria mostrar pra vocês, eu queria mostrar pra vocês, que eu posso fazer a busca em menos de n, posso gastar menos do que n, eu posso gastar, se eu tiver um vetor, tá, e aí eu vou ter que assumir que esse vetor está ordenado, tá, então os elementos estão em ordem crescente, passou por um processo de ordenação, aqui tem o elemento 1, aqui tem o 3, 2, 7, 9, 11, 15, eu não sei, estou chutando números aqui, e eu vou buscar um elemento, suponha, que eu vou buscar um elemento x, tá, o que que eu faço com esse elemento x? Se eu for buscar esse elemento x, num vetor ordenado, então tem que passar por um processo de ordenação, eu pego exatamente no meio, eu pego o meio do vetor aqui, eu pego exatamente no meio, e faço uma pergunta, x é menor do que 9? x é menor do que 9? Sim, x é menor do que 9, se x for menor do que 9, eu jogo fora toda essa parte do vetor aqui, porque eu sei que ele é menor do que 9, então ele está na primeira metade do vetor, eu pego exatamente no meio, se x for maior do que 9, se for igual a 9, já resolveu, achei o meu elemento, tá, se ele for maior do que 9, aí eu sei que ele está nessa segunda metade, então com uma pergunta só, eu consigo jogar fora a metade dos meus elementos, tá, é aquele problema que a gente usava antigamente, que a gente tinha uma lista telefônica, tá, você tinha uma lista telefônica, agora que você usa mais lista telefônica, né, mas tinha os nomes, aí você abria, a lista tinha, sei lá, 500 páginas, vamos supor que ela tem 500 páginas, uma lista enorme, você está procurando o nome Meira, tá, aí você, a lista tem 500 páginas, eu vou na página 250, e verifico, a página 250, começa, com, sei lá, com a letra Silva, tá, então foi exatamente na metade da lista, e na metade da lista, apareceu o nome Silva, eu sei que o Meira está antes do Silva, tá, então, se o Meira está antes do Silva, todas essas 250 páginas que estão aqui, eu sei que ela não, que o Meira não vai estar nessa parte, eu jogo fora, e eu vou fazer a busca nessa primeira metade, aí eu repito o processo, eu vou exatamente no meio, pego aqui o meinho, na página 125, e aí eu verifico, se o Meira está antes ou depois, e com isso eu rapidamente consigo encontrar o nome Meira, tá, então essa é a forma que eu tenho para poder descobrir rapidamente, se aqui eu tenho um elemento na minha lista ou não, desde que a lista esteja ordenada, tá, e é isso que a gente vai fazer agora, vai buscar um elemento, tá, a gente vai fazer uma busca, supondo que os elementos estão ordenados, então, eu gero a minha sequência aleatória, vou colocar aqui entre 10 N, tá, vou gerar a minha sequência aleatória, tá, 24, 15, vou, por enquanto, vou manter uma semente fixa, só para ficar mais fácil aqui de mostrar, vou manter a semente fixa, para ser sempre a mesma sequência aleatória, então, gerou a sequência aleatória, 8, 11, 2, 15, 18, então, para eu poder usar essa estratégia que eu estou falando para vocês, a primeira coisa que eu preciso fazer é ordenar, a ordenar a gente já está craque, a gente já viu o método da seleção, e já viu o método da bolha, qual que a gente vai usar aqui, seleção ou bolha? Vamos fazer seleção, então, vamos fazer uma ordena, void, selection sort, né, seleção, 20V, 20N, vou fazer a ordenação do vetor pelo selection sort, então, vamos lá, eu vou percorrer o meu vetor, for, 20I igual a zero, I menor que N, I mais e mais, vou descobrir quem que é o máximo, então, o máximo vai ser o elemento zero, aí eu vou percorrer da posição 1 até o fim, se 1 for, se eu tiver um elemento ele nem entra, né, então, é o zero se tiver apenas um elemento, mas se tiver mais de um elemento, eu vou perguntar se V de I é maior do que V de Max, aí eu faço Max recebe I, encontrei o maior elemento, encontrei, aí eu tenho que fazer aquela troca, Aux recebe V de Max, V de Max, estou repetindo um pouquinho, recebe V de N menos 1, que é o da última posição, e V de N menos 1 recebe Aux, então, com isso aqui, eu peguei o maior elemento, e coloquei na última posição, no caso, o maior elemento já está na última posição, deixa eu trocar a sequência aleatória, deu um probleminha, vai de Selection, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui, V de Max, qual linha que ele reclamou? reclamou na linha 43, 40, 41, 42, I igual a 1, I menor que N, I mais mais, ah tá, faltou o ponto de vírgula aqui, o terrível ponto de vírgula, faltou o ponto de vírgula, então agora, eu vou chamar o algoritmo da seleção, em geral, o main é para ficar pequenininho, tá, Selection for, deve fazer tudo fora do main, as funções dele estão todas fora, então, executei agora, tá, o maior elemento é o 19, coloquei o maior elemento, na última posição, como eu gostaria, e é o que é que está faltando, tá, faltando, eu repeti o processo agora, sem o último elemento, então, enquanto, N for maior do que 1, enquanto eu tiver pelo menos 2 elementos, eu faço esse processo, e faço um N menos menos, então, legal, então, vou fazer, identar é importantíssimo, tá, eu não corrijo o código que não está identado, se o código não estiver identado, eu não corrijo, esse aqui fechou aqui, esse aqui é o for, deixa eu ver se eu estou fazendo certo aqui, acho que está sobrando umas chaves aqui, ah, não, esse aqui é do if, tá certo, abriu o if, então, o max vem para cá, tá, o código tem que estar corretamente identado, fiz aqui o selection sort, e agora, executei, deu um N menos menos aqui, ok, tá ordenando, 0, 11, 13, 15, 19, agora, eu vou fazer o meu algoritmo de busca, tá, eu vou buscar o elemento, um elemento qualquer, tá, eu vou buscar um elemento, x, igual N sobre 2, por exemplo, aí eu quero saber, se esse elemento está, ou se esse elemento não está no vetor, deixa eu dar uma apertada aqui, eu quero o máximo igual a 2N, eu acho que 2N é um número interessante, se eu for N, eu vou ter todos os elementos, 2N, e aí eu vou ter aqui N sobre 2, eu quero saber se o 5, no caso, não, só o elemento N, então eu quero saber se o N está presente, então, if contém vxN, vnx, né, aí printf, contém x, else, até aqui tudo bem, a gente já tinha feito, né, contém e não contém, não contém x, x igual a N, contém vxN, que é o padrão que eu segui aqui, contém vnx, então é vnx, vamos ver se contém o 5, contém o 5, se eu colocar 6, se eu colocar 6, não contém, tá, tá interessante, então, estou gerando os números, agora, que eu fiz esse contém, que percorre todos os elementos, eu vou fazer o contém, tá, que não percorre todos os elementos, vou colocar aqui, busca binária, tá, vou receber o int, é a mesma entrada, v, int n, int x, tá, eu quero saber se x pertence ao vetor, na verdade, para fazer essa busca binária, eu tenho que fazer da posição inicial, início, não pode ser n mesmo, eu vou fazer aqui a busca do vetor, eu tenho n posições, então, o que que eu vou fazer? eu vou fazer o meu início, int, início, é a posição 0, e vou ter o meu fim, aí, eu poderia colocar fim igual a n, ou fim igual a n menos 1, eu vou definir o fim como n menos 1, então, ele está incluindo, enfim, quer dizer, o fim pertence, é a última posição válida do vetor, tá, e eu vou definir, agora que vem o lance aqui, eu vou pegar o meio, igual, a início, mais fim, sobre 2, vou pegar exatamente o meio do vetor, se, v, de meio, for igual, a x, acabou a brincadeira, return, tá, então, pego o elemento do meio, e vejo se é igual a x, então, vamos, aqui, vamos nos lembrar, o que que a gente estava fazendo, só um segundinho, só abrir aqui, um segundinho, então, vamos só, lembrar o que que a gente estava fazendo, eu estava pegando o meu vetor, meu vetor tem muitas posições, meu vetor tem muitas posições, a posição inicial de interesse, eu chamo de início, a posição final de interesse, eu chamo de fim, nesse caso, o fim é a última posição válida do vetor, é a posição n menos 1, aí eu pego a posição do meio, que é uma divisão inteira, tá, então, ele está arredondando para baixo, o meio, igual a início, mais fim, sobre 2, estou pegando o meio, se for igual ao elemento que eu quero, acabou a brincadeira, tá, então, se for igual, aqui, ao elemento que eu estou buscando, acabou, se o v de meio, divisão inteira, tá, então, ele está arredondando para baixo, início, mais fim, sobre 2, agora, eu tenho que perguntar, se o meu x, é menor do que o meio, eu tenho que perguntar se ele é menor, ele vai estar na primeira metade, e se ele for maior, ele vai estar, na segunda metade, só um segundinho aqui, então, se ele for, maior do que v de meio, ele está na segunda metade do vetor, então, com uma pergunta, eu mato metade do vetor, tá, com uma pergunta, eu mato a metade do vetor, então, vamos voltar aqui onde a gente estava, se for igual, acabou, tá, se, o meu x, for menor do que o v, do meio, o meu vetor tem que estar na primeira metade, caso contrário, eu sei que ele é maior, ele vai estar na segunda metade, como é que eu recalculo o vetor agora, eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o meu vetor, e jogar fora a metade, como é que eu jogo fora a metade, o fim do vetor, se ele for menor, o fim do vetor, que era essa posição, agora, o fim do vetor vai ser, essa posição aqui, então, eu vou colocar o fim exatamente aqui, é isso que eu tenho que fazer, aí eu jogo fora a metade do vetor, então, vamos lá, eu tenho que fazer, fim, recebe, eu poderia colocar fim recebe meio, mas o meio eu já testei, e não é o meio, então, colocar x recebe meio, menos um, é importante você matar um elemento, porque aí você garante que você está matando pelo menos um elemento, tá, se não no fimzinho podia dar um loop infinito, então, pelo menos no meio eu matei, porque a cada rodada está caindo o número de elementos, então, o fim recebe meio, menos um, e se ele for maior, se ele for maior, aqui, aí, o que vai acontecer se ele for maior? Se ele for maior, aí eu vou ter que, o início, vai receber, meio mais um, eu vou considerar o vetor dessa posição em diante, tá, eu considero o vetor daqui para frente, porque está ordenado, e ele é maior do que o meio, então, eu vou fazer isso, início recebe meio mais um, então, eu vou voltar lá, se ele for menor, se ele for maior, início recebe, meio, mais um, tá, e o que que vai acontecendo? A cada etapa, o fim, diminui, ou, o início aumenta, então, o vetor vai ficando cada vez menor, tá, o vetor vai ficando cada vez com menos elementos, então, ou você vai pegar o início, e jogar, aqui na frente do meio, o vetor vai ficar menor, ou eu vou pegar o fim, e vou jogar para trás, então, o vetor vai caindo, o início vai se aproximando do fim, o início, e o fim, eles estavam longes, e eles vão se aproximando, vão ficando cada vez mais perto, essa distância vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chegue um ponto, que o início é igual ao fim, que é o último ponto que eu devo testar, tá, então, eu tenho que repetir esse processo, esse processo eu tenho que repetir, enquanto, eu tiver pelo menos um elemento, enquanto, o início, for menor, ou igual ao fim, eu repito o processo, tá, porque vai chegar uma hora, que eles vão ser iguais, eu vou eliminar o cara do meio, e eles vão se cruzar, tá, então, o processo se repete, enquanto eu tiver pelo menos um elemento, enquanto o início, for menor do que o fim, por quê? Porque se eles forem iguais, aí a média vai dar, um dos elementos, vai dar início, vai dar fim, e aí eu vou pegar meio, menos um, eles vão ficar invertidos, tá, isso significa que eu tenho zero elementos, e é assim que eu faço a busca, se ele achou, ele achou, se ele foi até o final e não achou, eu dou um retorno zero, tá, aí eu dou um retorno zero, então, vamos lá, tum, está reclamando, que a varável meio não foi criada, então, esse aqui seria a busca binária, tá, busca binária, aí, não, eu tenho que fazer agora, vou chamar a busca binária, é um algoritmo importante, é um algoritmo relevante, tá, agora eu vou samar, busca binária, ele vai me dizer, se contém, lá, não contém o seis, se buscar o cinco, ele contém o cinco, cinco, ele contém, então, está fazendo a conta certa, desde que tenha sido ordenado, tá, vamos pegar um vetor mais parrudo, um vetor com cinco, mil, cinco mil elementos, vai dar para o cheiro? Cinco elementos, não é nada, ordenou, essa impressão aqui, está carregando um pouquinho, né, vamos tirar, vamos colocar cinco, milhões de elementos, ó, e aí, começou a ficar sério o negócio, cinco milhões de elementos, tum, opa, cinco milhões, ele não aceita, o número é muito grande, acho que até aceita, mas, tem que fazer uns, vou botar 500 mil, será que ele aceita? 500 mil, ele aceitou, está demorando um pouquinho, não sei se está demorando para criar o vetor, ou se está demorando, é que eu estou rodando no compilador online também, né, então, colocar aqui 50 mil elementos, vai se ajustando aqui, deixa eu colocar uma impressão, mas a busca binária, eu só queria mostrar como é diferente o tempo da busca binária, para a busca sequencial, tá, então, deixa eu pensar aqui, cria o vetor sem repetição, deixa eu dar aqui um printf, criando, barra n, sempre dá um barra n, quando você for colocar, ordenando, tá, então, criando o vetor, vamos ver, 50 mil, está criando, é, só para criar, ele já sofre, por causa de ter aquele processo, de criação, né, os vetores estão, tem que buscar, eu acho que, é, esse processo de criação aqui, vai, vai me quebrar, 5 mil, aqui, criando, ordenando, tá, então, fiz a criação, fiz a ordenação, e aí, eu vou fazer buscas, agora eu vou fazer buscas, então, vamos lá, vou fazer a busca aqui, deixa eu só voltar como é que estava, for, int x, igual a zero, x, menor, do que duas vezes n, x mais mais, então, vou percorrer, vou verificar se contém, gente, aqui, vou colocar aqui, o contador, eu quero saber quantos elementos eu tenho, então, se contém, eu faço um ac c mais mais, tá, então, será que a gente consegue verificar a velocidade? Fechou aqui, tá, então, estou percorrendo, estou fazendo várias buscas, né, eu quero saber se, se contém ou se não contém, e no final, eu quero saber quantos elementos, aqui, ele contém, contém, porcentagem de, elementos, então, vamos ver, quantos elementos, por busca binária, opa, porcentagem de, faltou colocar aqui o acc, então, estou fazendo aqui, busca binária, criando, ordenando, contém, 5 mil elementos, é, se eu, se eu, se eu fiz um vetor com, com, 5 mil posições, é um vetor sem repetição, então, é natural que ele tenha, 5 mil, 5 mil elementos distintos, eu fiz a busca de 0 a 3m, ele achou 5 mil, se eu fizesse, aquele outro método aqui, que era um método, contém, ele tem que dar a mesma resposta, ele vai dar, contém 5 mil elementos, a diferença está no tempo, tá, deixa eu fazer, mais buscas aqui, vamos dizer que eu vou de 0 a 2n, eu vou de 0 a 10 vezes n, e vou fazer as buscas, aqui vai ser rapidinho, ordenando, está fazendo as buscas, tá, e, achou 5 mil elementos, como é que eu sei quanto tempo demora, eu teria que medir o tempo, tá, deixa eu pensar uma maneira aqui, de medir o tempo, deixa eu colocar aqui, 20 mil, 20 mil, acho que já vai dar, um tempinho interessante, então, ordenando, aí está fazendo as 20 mil buscas, está fazendo as 20 mil buscas, e, está aqui, deu a resposta, então, aqui eu estou usando, o método contém, tá, se eu trocar, então, deu para sentir, que ele demorou um pouquinho, vou colocar aqui, sabei de 20 mil, vou colocar 50 mil buscas, ó, vou rodar, e vai dar a sensação aqui, que vai demorar um pouquinho, então, eu stop aqui, vou rodar com 50, 50 vezes N, ó, ele está fazendo as buscas, né, está fazendo as buscas, deixa eu até imprimir aqui, deixa eu só, encerrar, buscas, tá, run, ó, começou criando, ordenando, agora começou a fazer as buscas, e dá uma sensação, que está demorando um pouquinho, tá, dá uma sensação, que está, gastando um tempinho, para fazer as buscas, deu, fez as buscas, se eu trocar, por busca binária, já vai dar uma sensação, diferente, já vai dar uma sensação, diferente, já foi, ó, rapidão, tá, meu vetor tem, 5 mil posições, então, só queria, também fazer uma explicação aqui, bem, bem curta, desse tempo, que ficou mais rápido, só para a gente ter uma noção, de quanto ficou mais rápido, então, vamos lá, o que que acontece, acontece que, no primeiro caso, a gente gasta um tempo, em função de N, proporcional, a N, vezes uma constante, aqui que eu não sei, pode ser 10 a menos 6, alguma coisa, mais ou menos, com esse formato, tá, não sei se é 10 a menos 6, 10 a menos 8, vai depender do processador, vai depender das características, do seu computador, essa constante de tempo, aí, pode mudar um pouquinho, isso aqui é na busca, sequencial, tá, na busca sequencial, vai acontecer, dessa maneira, tá, que é o primeiro método, que é o contém, o segundo método, o segundo método, que faz a busca, dividindo ao meio, tá, se eu pegar um número, e for dividindo ao meio, esse número, até ele chegar, num valor menor que 1, eu vou ter uma função matemática, que se chama log, tá, o que que é o log, é quantas vezes, eu divido um número, logo na base 2, quantas vezes, eu divido um número, ao meio, eu divido por 2, até que ele fique, menor do que 1, então, ele vai dividindo por 2, até eu chegar, num número, menor do que 1, eu vou ter, essa, função de tempo, da busca binária, essa é a busca binária, tá, então, essa aqui, se chama busca binária, busca binária, tem essa função de tempo, e a busca sequencial, tem a função de tempo, ali de cima, então, no primeiro caso, se eu pegar, aqui ó, t de n, se eu pegar um n igual a 5 mil, no primeiro caso, se eu gastar 5 mil operações, se eu fizer 5 mil buscas, eu fiz quantas, 50 mil buscas, deixa eu ver quantas buscas eu fiz, 50 vezes, né, 50 vezes, vai dar, vamos colocar aqui 50 mil buscas, vou passar um segundinho, vamos dizer que eu fiz 50 mil buscas, tá, então, se eu fiz o tempo, pra uma busca vai ser, 50 mil, vezes 10 elevado a menos 6, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, vai dar uma determinada quantidade aqui, 6, 10 a 6, 10, 5, 4, 3, 2, vai dar, 5 vezes 10 a menos 2, por busca, isso se, eu estou supondo que, cada operação está 10 a 6, isso aqui pode variar, só pra gente ter uma noção, das diferenças, né, se eu usar um algoritmo n log n, e usar 50 mil, aí eu vou ter log na base 2, log na base 2 de 50 mil, quanto que é log na base 2 de 50 mil? deixa eu conferir aqui, deixa eu colocar aqui, lg de 50 mil, vai dar, log na base 2, vai dar, 15, vezes 10 a menos 6, isso aqui vai dar 15, vezes 10 a menos 6, olha a diferença de tempo, um está demorando, 10 a menos 2, o outro está demorando, 10 a menos 6, então a diferença de tempo é brutal, tá, se você trocar, um algoritmo, então está aqui, se você pegar, um algoritmo, que é, n, vezes uma constante aqui, que depende do seu computador, e se você pegar um outro algoritmo, que é log de n, vezes uma constante aqui, que depende da velocidade do seu computador, a diferença, de um para outro, é milhares de vezes mais rápido, tá, milhares, de vezes, então dá muita diferença, eu vou entrar, milhares de vezes mais rápido, a diferença é brutal, um vai gastar, 50 mil, o outro vai gastar, vezes a constante de tempo, e o outro vai gastar, 15, vezes a constante de tempo, tá, então, a diferença cai de 50 mil para 15, agora, você usa a busca binária, ao invés de usar, a busca sequencial, legal, legal, pessoal, vou encerrando aqui, vimos aí, algoritmos, de busca, tá, invetor, ordenação, busca, uma série de algoritmos, e aí, eu vou encerrando, acho que daqui a pouquinho, eu vou falar de conjuntos, daqui a pouquinho, eu volto a falar de conjuntos, e aí, Obrigado.